Monkey pox ou varila dos macacos. Então, que vírus é esse? Ele pertence à família do pox vírus e foi identificado pela primeira vez nos macacos em 1958. Porém, seu hospedeiro original é um roedor. É parente da varíola comum, que foi erradicada em 1980 pela vacinação e tende a ser menos transmissível entre humanos. Quais os sintomas? A varíola dos macacos apresenta como sintomas a febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios, exaustão e linfonodos inchados, as famosas ínguas. Lesões na pele em diversas áreas do corpo, inclusive nas partes genitais. A doença dura cerca de duas a quatro semanas e os sintomas surgem no intervalo de cinco a vinte dias depois da infecção. Mas e como a varíola dos macacos é transmitida? Pelo contato com as lesões da pele, dos infectados, contendo bolhos ou casquinhas, pela boca ou sistema respiratório, através de gotículas de saliva ou espirro, contato com roupas, lençóis e toalhos usados por pessoas que foram infectadas pelo vírus e também pela via sexual. Qual o risco dessa doença? De modo geral, estima-se que a doença leva a morte de 3 a 6% dos casos. Porém, o baixo contágio tende a limitar mortes. O público, com mais chances de complicações, estão entre as crianças pequenas e aqueles indivíduos que, por alguma razão, têm um sistema imunológico comprometido. Com relação ao tratamento, ainda não existe um tratamento específico, já que a doença desaparece por conta própria. Porém, já estão sendo administrados alguns antivirais que podem ajudar e também praticar o isolamento social para impedir a contaminação de outras pessoas. A melhor forma de prevenção existente é a vacina da varíola comum, que pode ser aplicada nos grupos de risco anteriormente citados. Porém, ainda não se faz necessário uma vacinação em massa, como o acontecido com a Covid-19.